De amigo inscrito, nossa intenção aqui como sempre é deixar você bem informado sobre qualquer assunto então trago essa notícia urgente, pra mim é urgente esse entendimento que a gente teve aí, colocado ontem, final da noite sobre a cláusula de barreira numa ação civil pública acho que acredito no estado de Goiás, num concurso de polícia militar então o que eu trago pra vocês? Olha só a cláusula de barreira pode ser aplicada em qualquer fase de um concurso público de ZOMPF então o Ministério Público Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal parecer, é um parecer do MPS que traz o entendimento que a cláusula de barreira pode ser aplicada em qualquer fase de um concurso público e não somente na etapa final a manifestação foi na reclamação, na verdade uma reclamação do estado de Goiás contra a decisão do Tribunal Justiça do Estado sobre um edital de um concurso público de polícia militar na área da saúde então o caso teve início após sim uma ação civil pública interposta pelo Ministério Público de Goiás que pedia a nulidade de um item do concurso público e solicitava que os candidatos aprovados nas fases mas fora das vagas não fossem eliminados, mas preenchesse o cadastro de reserva o TJ Goiás jogou procedente a ação e negou os recursos do governo em recurso extraordinário o Tribunal negou novamente sobre o argumento da tese do mérito de tema 376 do STF que declara ser constitucional a cláusula de barreira nas fases que declara ser constitucional sobre esse argumento no entanto o Tribunal entendeu que a prática foi ilegítima pois foi empregada na fase final do concurso público olha só o que coloca o Tribunal entendeu que a prática foi ilegítima pois foi empregada na fase final do concurso público criando a expectativa de aprovação dos candidatos que participaram das fases mas foram excluídos no final para o MPF, por outro lado, a forma de aplicação da regra que rege a cláusula de barreira foi equivocada pois não há um par expresso na tese da emenda se a cláusula deve ser aplicada somente no final ou em todas as fases não nos parece, agora a fala do MPF não nos parece que o plenário do STF tenha decidido que a cláusula de barreira em concurso público somente é constitucional se aplicada etapa a etapa em fase intermediária do certame isso vê dada a ser aplicada apenas na etapa final destacou o MPF então gente, resumindo aqui a disputa foi o que? foi que foi realizada a cláusula de barreira no final do concurso você foi entrado com uma ação de empregamento constitucional porque tem que ser, gerou uma expectativa tendo aplicada no final e aqui o MPF diz que não existe essa regra não deixa claro então a cláusula de barreira pode ser aplicada no meio, no início, no fim onde eles quiserem então, gente, veja só a gente traz aí essa questão da cláusula de barreira um entendimento importante então o que a gente vê aí que na Polícia Federal foi aplicada agora na PRF a gente está com a expectativa de que continue o concurso seja aplicado no final então nós continuamos aguardando então, os dois trâmites podem, tanto agora quanto no final, segundo entendimento do MPF mas, então, aí está o entendimento nós continuamos aguardando, então, tanto PF, PRF, quanto DPEM para que consigam, na verdade, derrubar essa cláusula de barreira porque, pelo que eu vejo, se ela for aplicada no final também pode ter esse efeito claro que até o final algumas outras pessoas podem ser eliminadas, não sei mas, então, seria necessário aí que a cláusula de barreira fosse derrubada para realmente que todos aqueles que passaram na prova que estão, fizeram todos os exames tiveram seus gastos aí na faixa de R$4.000 para ser aprovados, né então você passa na primeira fase objetiva vai para exames médicos e tudo então é um gasto excessivo então todos esses puderem, possam constar na lista como cadastro de reserva que possam ser chamados durante a validade do concurso que hoje a gente não tem esse norte porque hoje a cláusula de barreira está em vigor e provavelmente vai ser aplicada nos três concursos isso vai ser um limitador ao número de aprovados então a gente continua aí acompanhando as comissões, o trâmite e qualquer notícia a gente coloca aqui no canal mas muito importante a gente conversar sobre essa notícia sobre esse entendimento do MPF sobre essa questão da cláusula de barreira do MPF levou ao Supremo Tribunal Federal o entendimento de que ela pode ser aplicada sim em qualquer uma das fases do concurso e não apenas na fase final pode ser aplicada na fase final ou na fase intermediária então ele menciona aqui, como eu disse, que não gerou expectativa eles mencionaram que gerou expectativa de você ser barrado apenas na final mas aqui o MPF diz que não é a critério do órgão que vai fazer antes e depois então a gente acompanha continua acompanhando muito obrigado por ser inscrito se não é inscrito, inscreva-se no canal desculpa hoje que eu tô com uma dor de lente ainda dor de lente não, extraí os lentes e ainda tô não consigo falar com toda aquela dinâmica do Mr. M assim tem que falar devagar, me coordenando pra não doer ok? Um grande abraço Deus no controle sempre O Grad bree mais grande abraço o canal seems toag o final doer é um grande abraço o canal o canal Obrigado.